Aqui em Ribeirão Preto, nós estamos com Wagner Rodrigues do PCdoB e Tremura do PT para a eleição municipal. É importante que Ribeirão Preto possa novamente ter programas sociais que atendam a toda a sua população, que invista fortemente em saúde e educação e que possa ampliar a participação popular nas decisões do município. Por isso, nós votamos com Wagner 65, Tremura Vice. Obrigado.